Bem, aleluia, Ele é o Filho do Deus vivo, o nosso amado, o nosso Salvador, aleluia Deus, calma O inferno vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus Curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado, tão respeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte vendeu E agora, quem dizem que Tu és? Um profeta, um agitador qualquer Meu Espírito me revela que Tu és Constituto em Deus Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sobre esta rocha, a Tua igreja está Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Rocha inabalável, o fogo igual não há Oh, 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 oh Perco vivo Perco vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus Curando os enfermos, livrando os cativos Era chegado no reino de Deus Foi humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte pendeu E agora, quem dizem que tu és? Ou profeta, ou magia, a dor valer Deus, Filho, me revela quem tu és De nós, Filho de Deus Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sobre esta rocha, a tua igreja está Aleluia Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Nossa Senhora Aleluia Igual não há Igual não há Sim, Jesus Sim, Senhor O teu nome é poderoso Jesus O teu nome é maravilhoso Jesus O teu nome é poderoso Jesus Jesus O teu nome é maravilhoso Jesus Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sobre essa rocha a tua igreja está Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Rocha, eu vou virar Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sobre essa rocha a tua igreja está Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo 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 Rocha e na balada Eu vou te igual não há Aleluia o teu nome, Senhor Bendiga e exalte o nome do Senhor Filho do Deus vivo Santo, 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 Santo é o Senhor Só tu mereces, Pai, toda honra, toda glória e todo louvor